Por que a gente precisa legalizar a maconha no Brasil? Olha, há uma urgência na legalização da maconha no Brasil por várias razões. A primeira delas, eu diria, é porque é uma planta que tem usos medicinais fundamentais que não só são para doenças graves, até de crianças que vêm clamando o direito de usar esses produtos, como para uma série de usos cotidianos no sentido de se vencer a atenção, de se vencer o estresse e que seriam alternativas a muitos remédios da indústria farmacêutica, que muitas vezes tem mais efeitos colaterais e são muito mais caros do que uma planta que poderia ser plantada naturalmente até em hordas caseiras. A segunda razão é pela questão da violência. Hoje a maconha é uma planta que está sendo comercializada por grupos de traficantes associados muitas vezes às próprias instituições, com participação de grandes empresas, de políticos, de empresários, e a gente teria que tirar dessa planta o circuito da violência e da exploração privada de grandes, enfim, aproveitadores. Então acho que as duas razões fundamentais é pelo interesse, enquanto uso terapêutico e no uso recreativo tirar a conexão que tem com a violência, com o crime organizado e a proibição é, enfim, o grande obstáculo para a normatização e regulação dessa planta. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho